MÚSICA Que difícil Ah Não se forma Não Nossa Que bala Seja muito bem vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Xerox E hoje nós testamos a nova Digo com mira, meu querido Se você gostar desse vídeo, não esqueça Dá aí muito like, bora bater 25k de likes E se inscreva no canal, porque tem muita gente aí Que assiste os vídeos e não é inscrita, mano Então já se inscreve, tamo junto Ah, importante, tô gravando Brawl Stars No canal secundário, o link vai estar na descrição Checa lá se você gosta do jogo Todo dia eu vou postar e Sem mais delongas Bora pro vídeo Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo E hoje, meu querido, acabou de atualizar o jogo Tem muita novidade Mas muita, velho Você só pode levar 6 minis Tem uma jiggle com mira E um item que você pode abrir o glider no meio do ar Igual um grappler, tá ligado? Doideira, mano Ocupa espaço no inventário Vamos ver como é que é Não se esqueça do like Vamos bater 25k de likes Se inscreve pra gente bater 600k de inscritos E É isso, mano New Pula aqui, pula Sobrou vida, mano Cadê aquele kit humilde Cadê aquele kit humilde? Caraca Eu jurei que ia matar o cara E não matou Um de HP é mais que necessário Mais que o suficiente, aliás Galera, uma coisa importante Essa gameplay não é focada em kill, tá? Eu vou tentar Achar arma nova Eu ia falar, meu Deus Achei, velho Que alegria Ok Não é focado em kill, mano E sim em mostrar as novidades Então, por exemplo Eu só posso levar 6 minis Então eu consigo pegar mais do que isso É... Tentar matar Tentar mostrar aqui Como é que funfa essa arma Uh, meu menino O cara tá com a arma nova também E... Então... É... Íá... O que é isso? Tonto, tonto Ingenuo Bom, beleza, matamos um com arma nova Falta achar o glider Redploy Nossa, velho, tem uma bola ali O que é aquilo, velho? Calma aí Calma aí que tá ruim pra olhar aqui É em cima de pico polar, mano Isso aí vai ter a ver com história Mano, do Fortnite, meu querido Doideira Bom, vamos ver se tem mais alguém Meu santo, pai Eu não tinha mais material Ó, tá vendo que agora Eu agrupei sem querer Os bolinhos aqui Ó, o cara tava com o glider Redploy, mano Vamos curar isso aqui que eu fiz Que foi feio, né? Diga-se de passagem Mas tá bom Mas tá bom Matamos o cara Podia ter sido pior Podia ter sido pior Bonito não foi, né, mano? Mas ele deu o glider Redploy com 10 cargas Aparentemente o máximo São 10 cargas Deixa eu ver se tem mais um shieldão aqui Pra gente ficar 100% safe Hum Mano, agora eu vou lá ver O que é aquela bolinha ali, velho Acho que não tem mais ninguém aqui Tomara que eu não tome um tiro-costas, né? Vamos lá ver o que é aquilo, velho Tô muito curioso, velho Pico pular ainda tá na safe Ó lá, ó Você reabre o glider, velho Muito maneiro isso Vou pegar o material que eu tô sem Deixa eu jogar esse negócio inútil aqui, velho Vamos lá Vamos tentar ver ali, velho O foco não é pegar aqui Hoje eu vou acabar pegando umas 10 aqui E eu vou tentar, na verdade Mostrar as novidades pra vocês Que é muito mais legal, né, velho E matar a cara, lógico, né, velho Matar a cara com isso aqui, né, velho Com essa arminha nova, maravilhosa Será que tem carrinho aqui? Cara, tô muito... Tem, tem carrinho aqui, velho Mas eu vou de tirolesa mesmo Mano, eu quero ver Parecia uma bola de dança Eu achei que era uma bola de discoteca Mas aparentemente é uma bola de gelo, velho Vamos lá, dá uma olhada, velho Vamos lá, velho Não custa, né, mano Não custa, velho Quero mostrar todas as novidades, velho No último vídeo eu encontrei a arma nova No último vídeo de arma nova Bem no final, a galera ficou chateada Ah, matou só um e tal Então essa aqui eu achei bem cedo, velho Eu vou tentar mostrar também Todas as outras novidades Um gnominho congelado Bom, já não tinha material, né Agora, deixa eu ver o que é isso aqui, velho Dá pra ir até ele, será? Vamos tentar ir, vamos tentar Caiu um drop ali Eu não tenho muito material, mas Eu quero muito subir ali, velho Será que eu vou morrer, velho? Tá nevando perto dele Mano, será que tem alguma coisa A ver com a corrida da tempestade? Ah, eu não posso construir Pra mais perto, velho Alguém botou um pé Eu vou morrer, eu vou morrer, será? Nossa Que doideira Mano, mais uma vez Meu Deus, velho Tô muito curioso, mano O que será isso? Meu Deus, não sei Bom, tá caindo um drop ali Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse drop E vamos embora Cara, que da hora Esse jogo é muito louco, né, velho Os caras fazem um negócio muito legal Você fica, tipo Mano, o que será isso, velho? Vou descer ali mais rápido assim, ó Beleza, velho Beleza, velho Vamos matar uns caras, né, mano Com essa arma nova aqui Eu já adianto pra vocês Eu não achei essa arma nova forte, cara Não achei Ela dá 44 de dano Eu encontrei ela na partida anterior Mas foi uma partida menos emocionante Que eu consegui mostrar pior as coisas, então Mas eu testei ela Ela dá 44 de dano E dá 88 na cabeça, cara Não é um dano muito alto Não tem por que você usar essa arma Ao invés da Deagle Tipo, realmente Não faz sentido você usar isso aqui No lugar da Deagle Não tem uma explicação razoável Pra você fazer isso A Deagle quebra estrutura em uma Ela não quebra E... A mira dela na boa Pra mirar isso aqui, ó Não faz nenhuma diferença, velho Nenhuma diferença Até atrapalha essas bordas pretas aqui, velho Você perde um pouco de visão, tá ligado? De se tem alguém mirando em você e tal Então vamos lá, velho Tem eu e mais 11 vivos, velho Vamos ver Mas a gente mata mais alguns aqui Meu carinha tá dando um pulinho, velho Que que é isso? Pulinho pequeninico aqui Bom, o cara matou com uma espingarda Eu tô com 5 kills só Mas é que não era o foco do jogo mesmo Olha lá Meu carinha tá dando uns pulinhos, às vezes, velho Às vezes ele dá uns pulinhos, velho Será algum bug do... Do Glider Talvez, velho Eu acho que é sim, mano Nossa senhora É, o meu carinha tá com aquele bug de ficar tremendo, velho Cara, eles não consertaram isso ainda, velho É como se eu tivesse... Deixa eu tentar entrar e sair do avião Ah, não arrumou, velho Olha isso, mano Ó, ó Não arruma Não arruma, não tem nada que arrume isso Pô, cara, isso é ruim, hein Isso é ruim, galera Na boa Vamos tentar assim mesmo, velho Porque não tem jeito, né, galera Se o jogo buga, eu vou fazer o quê? Ó lá Ah, eu tô... Cara, é brincadeira Não arruma Retro Ah, eu tô até lá Ah, eu tô até lá Da hora Mas assim, dá pra você matar os caras Mas tem que ser um cara meio tapado Igual esse aqui, né, velho Tipo, ele não construía, tá ligado Você pegar um cara bom E o jogo tremer assim Desse jeito, igual Tipo, não sou eu que tô tremendo, tá, galera Essa tremelique É, é, é Nossa, tá tudo bugado, velho Mano, eu vou pegar o kit que tem ali Vou usar o kit aqui Eu vou ficar safe, até porque, mano Além do foco não ser kill Com essa tremedeira aqui Vai ser difícil Negócio tremelicando tudo, velho Tremelicando o negócio inteiro Enfim, mas é Esse acho que é o meu parecer da arma, velho Eu vou tentar matar mais gente Ih, dois caras morreram, velho Mais gente com ela, mas Adianta aos senhores que com essa tremedeira aqui Meu carinho, ele já tava querendo dar umas tremidas, velho Eu já tava vendo Onde os caras tão ali, ó O ponto desse bagulho do item de redeploy aqui, né De abrir o glider É que, mano, vai ficar isso aí de novo Vai voltar os caras a construir até o teto lá Até o céu Ele não vai morrer Ah, bro Esse negócio de tremer é muito retardado, velho É, mas eu não vou falar que eu não... É que eu odiei essa arma também, né, mano Dá pra pegar o loot? Dá, né Ah, dá Vale a pena? O cara tem arma igual a minha Ah, não tem mais nada Tem mini Vou pegar os mini só, velho Ui, como dói O cara tinha um mini Aí, desumildou, né Tem eu e mais dois, mano Eu tô bem safe Porque ele tá com bug aqui, velho Tá tremendo tudo, velho Você tá ligado que o bug é louco Olha lá Tudo quicando aqui, mano O cara no avião Bom, tem um no avião Bom, vem aqui Vamos lá Olha como quica, velho. Ai, não tem como usar arma nova, cara. Eu ia fazer com arma nova, mas não tinha como, velho. Quicando desse jeito ainda. Dá tempo, velho. Eu não sei se vai dar pra usar só o vira-vira, porque eu tô andando, né, velho. Eu tô andando sem as mãos, meu querido. Dá o like aí. Meu, meu, não. Se a gente ganhar isso aqui, velho, quicando ainda. O judia de arma nova, o bagulho resolve bugar, velho. Beleza, é nóis e mais um. Vamos tentar finalizar ele na pistolinha, na um miurari aqui, na um miurari. Na um miurari, moleque. Na um miurari. Aí já dá pra compilar, eu acho. As boas. Como quica, velho? Como quica, mano? Olha isso. Como é que desbuga isso, será? Tem nenhuma maneira, não. Cara, como quica. Olha isso. Vem que, vem que, vem que, cano. Vem que, vem que, vem que, cano. Vem que, vem que, vem que, cano. Ei. Vem que, cano. Eu posso fazer isso agora, porque eu não posso cair daqui, né? Cara, eu vou ficar aqui. Eu tô quicando, eu vou fazer o quê? Vou sair andando por aí, caçando o cara, quicando. Eu não. Mano, onde é que esse cara tá? Ele vai ter que sair, velho. Cadê essa criatura? Olha. Uh. 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 Aqui, eles, tá ligado? Quicando. Dá o seu like aí, mano. Vamos bater 25k de likes. Muita gente assiste o canal, não é inscrita. Se você é uma dessas pessoas, te convido, mano. Ajuda-te o Choque. Se inscreve aí, velho. E acompanha a série de Brawl Stars no canal secundário. O canal é Choque, tá aqui na descrição. Obrigado demais pelo apoio. Quem tá participando aí do sorteio usando a tag FL Charshok, fica ligado no Instagram, arroba Charshok underline. Lá vai sair os resultados. São mais de 4 meses de sorteio, hein? Participa aí. Tamo junto. Um abraço pro senhor e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Legendas por Quintena Coelho.